Esse pãozinho de batata doce eu fiz com leite em pó Descasquei a batata doce cozida, essa quantidade aí Amassei bem amassado Transferi Adicionei um ovo Misturei Adicionei um pouco de sal E misturei Adicionei uma colher de chá cheia de fermento Quando quiser pode aumentar o fermento para ele crescer mais Fui adicionando leite em pó aos poucos até pegar a consistência da massa Você pode usar também aveia, farinha de trigo, farinha de arroz É opcional Quando a massa estiver firme, sem grudar Você vai fazendo aí Os formatos aí, modelando aí o tamanho aí do pãozinho aí Depois dele modelado Eu arrumei Na forma aí da fritadeira Que é a iFry A iFry já está pré-aquecendo Depois eu pincelei Com óleo, pode ser gema de ovo ou margarina Depois coloquei para assar na iFry Eu pus 160 graus 10 minutos Aumentei para 180 graus mais 12 minutos Mas assa aí até ele dourar Fica delicioso Eu consumi com requeijão cremoso Pode ser margarina ou o que você quiser Fica muito bom E aí E aí